Dos bandidos que querem saquear os servidores públicos e agora muita atenção o Lira e o Bolsonaro estão dizendo que vão colocar pra votar a PEC 32 Será que vão mesmo? Bom, porque primeiro que eles têm uma base muito grande de policiais, de trabalhadores da segurança pública que é com quem eu quero trabalhar. Você que é policial, guarda municipal, policial federal, rodoviário que votou, que gosta do Bolsonaro, veja só o que eles querem fazer com vocês acabar com o serviço público, substituir o seu trabalho por indicados deles por mais esses milicianos e bandidos que ocupam seus gabinetes substituir a função indispensável que vocês têm por gente deles mas também dizem que querem aprovar a PEC 32 pra poder saquear cada vez mais o Estado e é por isso que os servidores públicos também estão se mobilizando pra que isso não seja aprovado e principalmente pra derrotar o Bolsonaro, porque sabem que ele tem uma agenda pro mercado e não uma agenda pro povo que é o que precisa ser garantido daqui até o final de outubro Nós vamos nos mobilizar muito pra derrotar o Bolsonaro e eu quero ver quem ele vai dizer que é bandido o bandido que vai pra cadeia, ainda não foi, mas vai ser preso